Tá aí, como você viu aí na reportagem, a gente já falou, né, a nossa repórter aqui da Gromais, a Nayane Carvalho, ela acompanhou tudo isso de perto com o cinegrafista Alex Fernandes. Eles fizeram essa viagem a convite do Ministério da Defesa e hoje a gente recebe aqui a Nayane que vai contar um pouco sobre essa situação na região. Bem-vinda, Nayane. Bem-vinda, Nayane. Conta aqui um pouco pra gente o que foi que você presenciou lá. Olá, muito boa tarde Amanda, boa tarde José Marcelo, boa tarde pra vocês que estão nos assistindo. Então, essa foi uma ação interministerial do Ministério da Defesa e do Ministério da Saúde que visa vacinar os indígenas que estão afastados, os indígenas aldeados. Que legal, Nayane. E a gente viu nas imagens da reportagem, o nosso DTV Chiquinho colocou aqui no telão, que esse local, ele é muito afastado, né, de Manaus. Como é que foi essa viagem pra vocês chegarem até lá, Nayane? Então, Amanda, na reportagem eu até comentei que a gente demorou 11 horas pra conseguir chegar lá, José Marcelo. E a gente pegou quatro voos normais e mais dois helicópteros. Imagina a distância que é, né? E assim, quem não tem condição de aéreo tem que ir de barco na famosa rabetinha que eles chamam, né? E essa navegação da cidade mais próximo, Iuaretê, até a primeira aldeia indígena, que foi a Rupidar, demora mais ou menos sete dias. Imagina a dificuldade, então, pra que se consiga chegar até esses brasileiros, né? Eles estão completamente isolados. Perto deles, nas proximidades ali, algum caso de Covid? Como é que eles receberam a equipe e se submeteram a uma vacinação? Eles estavam com medo ou sentiram que aquilo pra eles era proteção, que era necessário, que era importante? Então, o que que acontece? Antes da vacina chegar lá, existe um trabalho da Secretaria de Saúde Indígena. Eles fazem um pré-trabalho já com um agente da própria aldeia e aí vê como chegar até lá. Então, assim, não é, ah, cheguei com a vacina hoje, vou aplicar a vacina. Não. Existe um trabalho antes e depois chega a vacinação lá. É muito interessante que numa comunidade de 200 indígenas tiveram dois casos de Covid. Graças a Deus todo mundo se recuperou, mas teve esse caso. Por quê? Porque alguns indígenas pegam a rabetinha, passam sete dias navegando pra chegar até a cidade, comprar algo e voltam pra aldeia. E nessa ida e vinda, alguém se contaminou e acabou contaminando mais dois índios indígenas que estão zerados. Que bom. Então, no momento aí da reportagem, não tinha nenhum caso de contaminados de Covid, não é isso? Não, não tinha nenhum. Inclusive, na cidade mais próxima, São Gabriel da Cachoeira, também não tinha nenhum caso de pessoas com Covid no dia que nós fomos lá. Que legal. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Nayane, sobre esse programa, né? Pelo que a gente mostrou, foi estabelecida uma data pra vacinação dessa comunidade indígena, né? E como é que tá acontecendo a ação desse programa? Como é que é essa equipe que acompanha, que faz a vacinação nas aldeias? O que que você viu? Aham, então é o seguinte. Essa ação do Ministério da Defesa com o Ministério da Saúde, eles têm 20 mil profissionais envolvidos nessa vacinação. Aproximadamente 410 mil índios aldeados. Que são índios aldeados? Que estão distantes da cidade. Esses serão vacinados e estão na primeira... Como prioridade na primeira fase. Todos esses devem ser vacinados até no próximo... Até abril, pelo menos aí todo mundo. A previsão é que seja vacinado 410. Até agora foram vacinados 262 mil indígenas. Lá na aldeia, você viu... Você chegou a perceber se eles conseguem manter um certo distanciamento social com o uso de máscara, higienização ou não, hein? Então, José Marcelo, é... Na verdade, não. Eles mesmo... Pô, as nossas imagens estão aqui, ó. Acredito que... Como é um grupo pequeno, acaba que todo mundo está reunido ali e eles não ficam de máscara. O que tinha de máscara era quando foi ter a vacinação. Eles, né? Todo mundo ali para não ficar próximo. Acredito até porque tinha nossas equipes também. Embora estivessem isolados, né? Não sei se na reportagem dá para perceber que tem uma fita de isolamento. Então, ali estava afastado da gente porque nós somos um fator de risco. Nós poderíamos ter algum risco. Então, estava todo mundo ali de máscara. Mas no convívio normal, não. Muito bem. Muito bacana. Ana, inclusive, só para ressaltar que esse convite ao Agromais, ele foi feito só uma outra emissora de TV aqui do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa equipe de reportagem que acompanhou a missão. E como é que foi para você, jornalista, né? Que tem família amazonense, inclusive, fazer esse trabalho, acompanhar aí essa missão, Nayane. Queria que você falasse assim, a questão humana mesmo. Não só profissional, mas para você vendo aí os seus conterrâneos, né? Enfim, brasileiros como nós já recebendo aí essa imunização. Estou quase me sentindo uma indígena aqui, né? Porque as fotos que eu postei nas redes sociais, as pessoas, todo mundo está com sua família, está com sua família. Enfim, como ser humano é algo muito engrandecedor. Algo que eu nunca teria a oportunidade de ir se não fosse pelo jornalismo, né? E escutar do chefe, do capitão da comunidade, como eles chamam, que nós estamos levando saúde, que nós estamos levando um pouco mais do Brasil, que eles falam que a gente está levando um pouco mais do Real Brasil para lá, é muito gratificante. E saber que pessoas que poderiam estar largadas, né? Não, mas elas têm um apoio. Isso, para mim, foi o máximo. Muito bem, Nayane Carvalho. Obrigado por trazer essas informações para a gente. A você, o Alex, parabéns pelo trabalho. Um belíssimo trabalho. A gente ficou aqui, ao longo desses dias, com as suas entradas, viajando nas imagens e nas informações. E, certamente, agradecer também em nome do nosso telespectador, do assinante aqui do Agromais, tá bom? Muito obrigada.